Olá amigos do Quebra de Rotina, está começando mais um vídeo onde eu vou trazer para vocês previsões reveladoras e impactantes de um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil, que é o nosso querido vidente Rodrigo Tudor. Peço que assistam até o final, porque senão vocês não vão entender e as previsões vão dar o que falar. Roda o vídeo. Todos sabem, estou aqui na minha agenda em Brasília essa semana e muito consternado com todas essas notícias que vêm do Rio Grande do Sul. Fiquei muito triste, muito abalado, porque é um estado que eu admiro muito, tenho muitos amigos e clientes de lá. Então realmente, para mim, pessoalmente é um momento de muita comoção. Claro, estou muito envolvido desde o meu momento da chegada aqui em Brasília, conversando com as autoridades. Dentro do possível, é claro, que eles são amigos, né? Mas eu não sou parlamentar, mas eu tento, dentro do possível, trazer a vontade do povo, os pedidos do povo, né gente? Então, é tudo na base da tentativa, mas temos conseguido andar, tá? E essa mensagem é muito direcionada, né? Aos meus amigos e principalmente o povo do Rio Grande do Sul. Eu sei que é um momento bastante difícil, nunca visto antes, mas a gente vê muito ódio. Eu vi pessoas muito mal intencionadas, né? Falando muito bobagem na internet, falando que isso seria um castigo divino, seria isso, seria aquilo, e na verdade não é nada disso. A verdade é uma só. Foi uma junção de fatores, é a natureza com o descaso de alguns governantes, né? Isso é nu, cru, é fato real. A natureza cobrando o descaso de governantes. Por isso que eu falo que a política pública tem que ser feita para o povo. Independente de partido, independente se você é esquerda, se você é direita, não importa, gente. A gente trabalha para a coletividade. E se tivessem trabalhado para a coletividade, não teria ocorrido isso. Então, deixando muito claro, o meu ponto de vista espiritual, isso não é castigo divino, isso não era para ter ocorrido. Ocorreu sim, por mau direcionamento de pessoas aqui da Terra. Bom, do meu ponto de vista de prever, de falar de futuro, graças a Deus, isso vai passar. Como tudo passa. O Rio Grande do Sul vai levantar. Eu tenho visto muitas notícias, pessoas me perguntando, pessoas que querem, inclusive, abandonar o Sul. Nada disso. Claro que a gente tem que seguir a orientação das autoridades nesse momento, da defesa civil, dos locais e tal, seguir tudo isso bonitinho. Mas isso, dentro de aproximadamente um mês, vai estar finalizado. Então, gente, o que eu percebo espiritualmente e as minhas previsões, as quais vocês tanto estão me cobrando e esperam, é o seguinte. Eu vejo para o Rio Grande do Sul um momento de reconstrução. Claro que esse mês ainda é um momento delicado, mas a reconstrução está aí. Não é momento de sair abandonando nada. A reconstrução é uma realidade, ela vai acontecer. E sim, agora, com toda essa mobilização que eu estou vendo e participando aqui em Brasília, isso não vai acontecer mais. Porque realmente faltou o poder público atuar em cima disso aí, para que junto da natureza não tenha causado tantos estratos. Então, a minha mensagem é uma mensagem de fé, de esperança. Não se desesperem, gente, porque tudo vai voltar ao normal. Corram de informações ruins e negativas, porque isso não vai acontecer. Vai voltar ao normal. Vocês lembram lá do World Trade Center, quando caiu? Bom, é a mesma coisa. Foi totalmente reconstruído. Claro, lá era uma outra história. Demorou muito mais. Mas o Sul vai voltar. Em um mês as coisas já estão aí dentro da normalidade. Agora, gente, é importante continuar doando, fazendo as doações de forma real. Existem os PICs que são divulgados pelo governo, pelo Estado do Rio Grande do Sul. Pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês prestem atenção nas doações e não é ficar na internet questionando. Ah, fulana famosa doou tanto. Ah, outra não doou. Não doou. Gente, cada um doa o que pode e o que o coração manda. Mas o que importa é que cada um de nós, fazendo um pouquinho, essa doação vai ficar cada vez maior. E a gente vai poder ajudar, ajudar e ajudar ainda mais nessa reconstrução. Então, a mensagem de esperança, com uma certeza, vocês lembram, vocês, meus quase meio milhão de seguidores aí no YouTube, lembra? Quando na época do Covid só vinham notícias negativas. O que eu falei? Vai vir a vacina. Isso passa. Da mesma maneira, isso não é uma mensagem de autoajuda. Isso vai passar. Claro, estou muito consternado. Estava vindo para cá, vi notícias de corpos, disso, daquilo. A gente se choca, porque a gente nunca viu isso no Brasil, né? Mas a gente vai conseguir reconstruir. Então, meus amigos do Sul, que essa mensagem viralize. Chegue na casa de cada um de vocês. Calma, porque a volta por cima é a realidade, tá bom? Então, os meus reais desejos de muita luz, muita paz. E vamos espalhar essa mensagem de amor, de luz e de reconstrução. Daqui, além de já ter doado, eu estou fazendo a minha parte, falando com as autoridades, falando com quem eu posso. Como eu sempre falo, eu tento ao meu máximo, sempre por vocês. Então, meus amigos, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês, com a certeza da reconstrução. Deus é fiel. Amém. Olá, meus amigos do Brasil. Muita luz a todos vocês. Aqui, novamente, do Palácio do Planalto, acompanhando todos os desdobramentos desse momento difícil que envolve essa tragédia no Rio Grande do Sul. Momento muito difícil, o qual já havia previsto aí no passado. Seria um ano de muita água, de muita enchente, de muita chuva, de muitas dificuldades. Infelizmente, mais uma vez, a previsão se torna realidade. Então, eu venho aqui, nesse momento, pedir às autoridades, né? A todos os nossos amigos, né? Do nosso grupo espiritual, para que se unem em oração. E, primeiramente, olhe para essas pessoas. A gente precisa, nesse momento, exercer a solidariedade. Um ajudando o outro, para as coisas poderem acontecer. Nesse momento, eu presto aqui toda a minha solidariedade ao pessoal do Sul. Toda a minha solidariedade a vocês. E conclamo todos os nossos seguidores, para nos unirmos em oração. Para que esse momento difícil passe. E, sim, ele vai passar. Nós teremos um bom momento mais à frente. Mas, agora, é hora da gente parar de olhar para o nosso umbigo. E, sim, estender a mão para todos os que precisam, né? Para os que estão em necessidade. Então, é um momento difícil, mas um momento de oração, de pensamento positivo, com a certeza que vamos passar por tudo isso. Então, façam as suas doações, né? Para as pessoas responsáveis, para os grupos que estão sendo divulgados aí do Rio Grande do Sul. É bastante importante, né? Tem muita gente que perdeu casa, perdeu comida, está sem onde morar, está sem nada, gente. Então, é muito importante a gente estender a mão nesse momento, né? Então, eu venho aqui, humildemente, pedir isso para vocês. E, principalmente, acompanhar. Vocês sabem da minha ligação com todas as autoridades, aos amigos. Eu venho pedir a essas autoridades e olhar esse olhar crítico e a fundo para mostrar para vocês tudo o que está acontecendo. Todos juntos vamos conseguir sair dessa fase, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa se unir. E vocês, não autoridades, pessoas, vamos ajudar. Cada um ajudando, cada um ajudando, cada um fazendo um pouquinho. As coisas vão se encaminhar, né? Então, essa está aí a minha primeira mensagem de hoje. Bom, amigos, os contatos do Vidente apareceu durante todo o vídeo. O canal dele está na descrição. Peço que você deixe aquele like para nos ajudar. Inscreva-se nesse canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, que ajuda bastante também o engajamento. O YouTube entende que você gostou do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido Vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo. Faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.